Bom, vou usar a saca mesmo. Eu não sei se vai me ajudar mais. Eu tenho que ver que habilidade... Wow. Mkinhasícias, não sou. Você não pode ver que ter uma menina. Como pode haver que armor. Porque não é21 winter. Para quem nãobahçe é de uma cor noção podeolar. Para quem não estiver me avisar... Tudo deba. Por favor, de sorte, de sorte, por favor. Eu vou dar pro estácio, mas eu queria... Eu vou dar pro estácio, mas eu vou dar pro estácio. Eu vou dar pro estácio, mas eu vou dar pro estácio. Eu não vou dar pro estácio. Eu não posso tentar da... Meu Spirit Sourge ou... Eu não vou dar pro estácio. Sinceramente, não sei se vale a pena. Eu vou tentar diminuir o pé. Eu não tenho 100 de MP. Vamos ver se tiver uma taxa alta de acerto. Tem uma taxa bem oposta de acerto, então eu vou ficar dando DM ali. É bom que você fica dando DM ali, talvez ele vá de prota. Isso me ajuda. Pô, já melhorou muito. Muito mesmo. Deixa eu ver se... Eu acho que vou ficar indo de Vibe. Eu vou tentar raid em ninguém, só para ver quanto é que tiro. Eu acho que vou ficar indo de Vibe. Eu adoraria acertar o raid em ninguém, porque parece um batido mais. Porque custa pena, gente. Mas não vai nada. Então eu vou ficar no outro e me curando. Eu acho que a gente acaba com isso até mais rápido. O Sid nem está querendo atacar. A primeira vez que eu lutei, eu achei que a gente tinha que matar o Sid. Eu tentei matar o Sid. Não faça nada. Não faça nada. Não faça nada. Não. Não faça nada. O que é que é que é? Provavelmente a máquina vai vir pro ataque agora. Com esse dano massivo do Sid, que é overpower, eu vou pagar o Sid. A gente vai ganhar. Fácil. A pior da situação, ele mete um prostácio, mas eu abaixo os trempos dele e ele fica nessa. Porque pra mim é ótimo que eu posso atacar vários vídeos e ele não. É hora de correr. Estranho se afastar. Não acho que ele vai se buffar porque ele tá tomando bastante distância. Não, não. Não, não. 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 O Sidney foi lá pra casa. Caramba. Caramba, velho. Vou botar o rixozinho dele pra ver. É, agora ele vem correndo. Aqui, infelizmente, eu ainda não aprendi a Heraclis. A Heraclis ia me ajudar tanto. Eu vou botar o rixozinho do rixozinho. Caramba, velho. Caramba, velho. Caramba, velho. Caramba, velho. É, existe a vontade de usar as espadas. Aqui no começo você vai ter muita opção de Break Up. Porque são as armas que a gente tem mais acesso. Oh, acho que ele tá de 3 maneiro. Então, realmente, vale a pena. Sabe? Tarnis, cara. Só veio uma G-Bow. Um. Tarnis. Tornis. Amém. Amém.